Pô, tem alguma arma no PB que começa com L? Linguiça! L11! Ah, pior, mano! É até burro, mano! Seu sim, por quê? Peque, 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 peque! Boa mágica! Peque, 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 peque! Ô, Jack! Boa, garoto! É! Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! Hoje sim! Roupando ali ou roupando? Dando? Pôr inapreditável! Pôr no turno velho! Subra, marina, marina, marina! Subra, marina, marina! Eu nao quero! Nossa! Aprendeu com quem também? O Chapolin! Não contávam com minha fobina! Pode rodar? NÃO PODE! O mano, Anonymous deixou conto de novo de HP, velho! Ele foi fazer oi, coelho, quando eu fui jogar bomba, mano. Ele entrou na frente. É uma inclusão esse homônimos. Foi mal. Eu vou pro caixote, mano, que uma bala eu morro. Ah, me perdi legal aqui, mano. Tô bem, tô bem. Não morre, mano. Não morre quem tá perto de mim, gente. Ajudem-me. Ajudem-me. Ai. Ai, fui estupado. Oi, coelho. Ah, o anônimo zoou, meu. Ele entrou na frente e me deixou com 19 de HP. Vai. Vai, ponto. Vai, ponto. Mais do que o Panto. O Panto é típico atual, pehes. Afa. A granada no botei. Nossa. Nossa, o cara nem largou na frente. Até ali, Raze. Um dos... Um dos... Um dos... O Raze ali. O Raze... O Raze... Error, 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 error. Me acertou! Me acertou! E aí Beleza Estão quicando, Pantham Rápidinho Não, o cara ainda... C4 na mão Ah não, ele tava fazendo QQ com o C4 Falei errado O da Sniper O da Sniper Vai, vai Vai, vai, vai P90 gols na mão Tá ali, tá lá no caixote Subiu? P90... Subiu? Fica no meio, mano E quando ele foi plantar a bomba, a gente te avisa, beleza? O seguinte, Pantham Falou comigo? Não sei onde ele tá O seguinte, Pantham Fala o que você quer de uma vez, caralho Ele tá vindo aí Ainda bem Ele tá por cima C4, Fang Blade, C4 Pi 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 Armou, armou Não, não armou Eu Onde Bruno tá indo? Cali o tempo, velho Não, eu não vi Voltou Lo.. Wings E vence so Ele tá meة Que fala os dois Ele tá me"- circuito Jovem Uma 6.0 por um pântio Mas que motor, que potência Eu sou disco voador Hahahaha 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 Eu sou disco voador Hahahaha 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 Vou tirar agora o teclado Pra ver se ele para de falar Hahahaha 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 O que que é? Ele tentou imitar o Faustão Aí mandou o louco bixo Hahahaha 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 Cê tá aí demônio Não Pegadinha do demônio Quase te matei Eu não quero Hahahaha Eu vou descer cachorro de ataque aqui mano Hahahaha Nossa o cara ficou parado Hahahaha Eu vou pegar aqui Hahahaha Fale BBT de King Não me imita caral Tô imitando bruna aqui né velho Oi Cueio Sim sempre 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 Sabe meu tem dois fazendo oi Cuei em mim aqui Hahahaha Hahahaha Que viadão bonito hein Hahahaha Oi Cueio Tomei Tomei Você coi me pegar? Nossa Tomei 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 Eu Chego Que Eles Quero Eu quero saber quem tem passado, quem tem passado, essa porra! Eu quero saber o que tem passado, essa porra! Eu quero saber o que tem passado! Eu! Eu! Claro! Claro! O cara vai ficar 5 mesmo, mano! Cara, ele não tem gente pra caralho, hein! Eu acho que ele só vai perceber quando entrar na sala, ele vai sair pra botar arma! É mesmo, é? Que vai ter lá a roda! O moleque tá saindo do game, velho! Falei que depois de brincar! Que assim já saiu! E acertou! É o lance da roda! Não quero! Tem um snap, foda! E foda o que tá aqui! Viu, Marcos? Que coisa? Que coisa? Nossa! O que já fez essa costinha? Falei errado! Ah, costinha, mano! Vai tomar no teu... Peguei vocês! Enganei vocês! Foi nada, velho! Foi na frente! Então tu disse costinha! Falei fazendo costinha! Falei fazendo costinha! Não foi eu que disse costinha, pô! Não falei nada! Tem um game 7G fazendo costinha! Tá, mas ele tava fazendo costinha! Tava fazendo costinha! Tava fazendo costinha! Tava! 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 Caiu duas bombas ali! Ai, caiu mais um! Foda! Tem que tá caindo! Oi! Oi! Gente! É! Viu só de que! Viu só de que! Viu! Deus! Foda! Tem que ter bomba! Acho que tá os quatro na boca! Caiu quatro bombas lá! Alguém me ajuda aí, seus Mr. Jaspers! Ah, o Jaspers não tá se mexendo? Não! Ele tá com medo! Sério? É... Quem? É a sua criança! É a sua criança! Caramba! Headshot! HERO! 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 E acertou! HERO! 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 Gostoso! Que dependência, cara! E aí, menino! Você é só de que eu nunca vou sair! Você é só de que eu vou quando eu... 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 Hehehe, lindo dia, lindo dia, vinho.